Agora vamos ver outros compradores de última hora também, vamos lá para a região da 25 de março, também muito movimentada, o maior centro de comércio popular de São Paulo. De lá, quem fala é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana, como está a movimentação por aí? Oi, Joyce, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala aqui do cruzamento da 25 de março com a ladeira Porto Geral e a situação, como você pode ver, é essa aqui. A rua tomada por pessoas também tem muitas barracas de ambulantes e venda de alimentos, o que inviabiliza aquele protocolo de distanciamento de cerca de dois metros. E para piorar, tem muita gente usando de forma incorreta a máscara, sem cobrir boca, nariz, e tem aqueles, inclusive, que nem tentam disfarçar, circulam livremente sem a máscara. Eu conversei com alguns policiais militares que eu venho observando aqui na rua 25 de março, há gente circulando, também uma base comunitária móvel, e eles me disseram que a presença deles aqui é apenas para coibir roubos e furtos. Conversei também com lojistas que me disseram que o comércio deve encerrar as atividades entre meio-dia e duas horas da tarde, mas um dos lojistas me disse também que ficaria aqui até as quatro da tarde aberto, caso houvesse movimento. E como a gente está vendo, tem bastante movimento. É bom lembrar que esse é o último dia da semana em que as lojas vão poder funcionar. A partir de amanhã, passa a vigorar aquele período temporário na fase vermelha, nos dias 25, 26 e 27, decretado pelo Estado, em que apenas serviços essenciais vão poder funcionar. E talvez por isso também haja muita gente aqui na rua, um quadro preocupante, já que vivemos uma pandemia, e infelizmente essa aglomeração pode contribuir para o aumento de casos que já estão em alta aqui no Estado de São Paulo. Muita gente sem tomar os devidos cuidados e o risco só aumenta, né? Obrigada, Adriana. Boa tarde.